Então tá bom então Rapaziada, vocês se lembram do Minecraft, mas a gente só tem um bloco A ideia era você ir quebrando os blocos e ia saindo Não era Não era pra funcionar desse jeito não Enfim, como eu dizia, a ideia era você ir quebrando o bloco que você começa E ele vai infinitamente te dando mais blocos Só que ele te dá blocos de um determinado tipo E aí você vai avançando de fase à medida que você vai minerando mais blocos E aí esse bloco central vai te dando outros tipos de bloco Você entendeu? Porque eu não entendi nada do que eu acabei de falar Eu já até trouxe vídeos desse mapa aqui no canal Eu já joguei esse mapa até com três amigos meus ao mesmo tempo E foi um completo caos E no vídeo de hoje eu decidi reviver esse mapa Porque ele foi atualizado desde a última vez que eu joguei Inclusive, como vocês já podem ver A gente tem até conquistas customizadas pra esse mapa Que é bem da hora E dessa vez eu também decidi que eu vou jogar um pouco mais sério esse mapa Pra gente poder construir um espaço bem da hora No meio desse nada aqui do caramba que vocês estão vendo Então vamos quebrar o nosso primeiro bloco Não, 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 pera aí Pera aí, pera aí Eu decidi dar um presente especial pra vocês Que são viúvas do TopCraft Caos É como uma balança Você balança demais Cai de cara no chão Vai parar no hospital Com 30 fraturas no crânio Então chega de enrolação E vamos começar a quebrar esses blocos Como eu falei pra vocês Por hora A gente só vai ter alguns blocos básicos do Minecraft Como vocês estão vendo Terra e madeira E de tempos em tempos A gente consegue baús Que trazem saplings E pode trazer também Algumas plantações Pra gente poder gerar comida Mas, à medida que a gente for quebrando mais blocos A gente vai avançando de fases Que vão começando a aparecer novos blocos Então, por exemplo Na fase 2 Vai começar a aparecer pedra Mas, pra gente avançar pra próxima fase A gente precisa quebrar um determinado número de blocos Opa! Olha quem apareceu, galera Pois é De tempos em tempos Vai aparecer um animal Pra gente poder fazer Cercado de animais E ter comida e tudo mais E o primeiro de todos É o nosso querido Midas E aí Midas Como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Oh! Ele balançou a cabeça Ele balançou a cabeça Fazendo que sim Ele consegue me entender, rapaziada Eu juro Eu não tô ficando louco Outro baú apareceu E a gente conseguiu aqui Uma maçã E dois ovos Por hora, galera Eu não queria expandir muito A nossa ilha Porque eu queria focar em fazer um espaço Minimamente bonito pra gente Então eu queria ter acesso A pedra primeiro Antes de começar a expandir a nossa ilha O meu medo É que vai começar a dar Expand mais mobs E aí não vai caber todo mundo Nessa plataformazinha, né Midas? Nós vamos ficar lascados, meu filho Mas vamos fazer o seguinte A gente já conseguiu aqui Bastante madeira E vamos fazer o básico Que é uma crafting table E a gente faz um machado de madeira E uma pá de madeira Que são os únicos itens Que a gente precisa por enquanto Porque a gente só tem mesmo acesso A madeira e a terra Opa! Caraca, mano Conseguimos um balde d'água Isso é da hora, hein? Boa, galera Já vamos para a segunda fase agora, hein? 3, 2, 1 Se Deus quiser vai começar a aparecer pedra agora, hein? Vai começar a aparecer pedra Mentira, rapaziada A gente alcançou a primeira fase agora E na primeira fase não tem pedra, não Opa! Mas a gente tem melancia Que é muito bom também Midas, coma frutas Faz bem pra saúde Eita, preula Deu spawn de outro porco, velho Outro porco Justo os animais Que a gente não pode comer Que é regra do canal Ô, meu filho Você quer sair daí, por favor? Você vai ficar aí, né? Você vai ficar aí atrapalhando a minha vida, né? Agora deu spawn de uma vaca E o espaço tá O espaço tá ficando pequeno, galera Eu não queria fazer isso Mas tudo bem Eu vou começar A expandir um pouco essa ilha Porque senão vai ficar insuportável Com essa cacetada de animal No mesmo espaço Ô, rapaziada Ô, dona vaca Dá o fora, vai Dá o fora Dá o fora Vai pro lado de lá, vai Pelo amor de Deus E... Midas Cadê sua esposa? Cadê a porquinha que tava aqui, Midas? Dona vaca Eu acho que a senhora acabou de dar uma bundada Na porca do Midas E ela foi pra vala, dona vaca O que a senhora fez? Midas, você tá muito na ponta Midas, você tá muito na ponta Sai daí Sai daí agora, Midas Aê, cambada Deu bom A primeira pedra apareceu Ou seja, a gente chegou na segunda fase Do apenas um bloco E a gente pode finalmente fazer uma picareta Que faz sentido Vamos oficialmente minerar O primeiro bloco de pedra, galera Agora vai começar a aparecer vários blocos relacionados à caverna Então a grande maioria deles serão pedra mesmo E só pedra É, pedra Mais pedra Ou, tem mais alguma coisa além de pedra nessa carambola? Ah, carvão Bom demais Aí agora que a gente começou a coletar pedra Eu finalmente vou começar a pensar na decoração da nossa ilha Mas primeiramente vamos fazer um upgrade nas nossas ferramentas, né Vamos fazer tudo de pedra Ô seus lixos de madeira Obrigado por nada, hein E vamos pegar muita, mas muita pedra mesmo E já tá até parecendo ferro, velho Bom demais da conta Meu Deus Vocês viram essa sequência de gravel? E ela começou a cair? Que bagulho bizarro Aí o que eu pensei em fazer Pra gente começar a deixar a nossa ilha bonitinha Vamos primeiramente pegar uma fornalha Vamos colocar ela aqui mesmo por enquanto Não tem problema E a gente começa a refinar a cobblestone Pra poder virar pedra Caraca Até vaca cogumela a gente já tem na nossa ilha O bagulho tá ficando cabuloso Oxi Ninguém me avisou que tava spawn de monstro também, não? Ô, mas que caçamba Não vou morrer, não Mentira, eu vou morrer sim Mas que beleza, hein Sai, sai da minha ilha Ninguém convidou vocês não, filha da mãe Maluco do céu Dá spawn de monstro, velho Se aparecer um creeper aqui, rapaziada Vai todo mundo pro saco De novo, de novo, de novo Ô, mas que caramba, bicho Sai da ilha Sai da ilha Sai da ilha Os bichos não saem da ilha Sai fora É muito grande a ilha A ilha ficou muito grande, galera Tá muito grande Não tem espaço pra nós dois, não Aí quando a gente tiver pedras o suficiente O que eu pensei da gente fazer? Transformar elas em stone brick Aí algumas eu vou transformar em slab desse jeito E outras eu vou transformar em escada Pra que isso, rapaziada? Porque como vocês sabem Esse bloco aqui Ele é especial Porque é o bloco que tá sempre tirando outros blocos Então é importante a gente saber exatamente o ponto dele Eu pensei da gente fazer um chão especial pra isso Ô, parceirinho Sai daí que é melhor pra você, vai Sai, sai Sayonara, frango do caramba Aí eu pensei da gente passar slabs desse jeito aqui Eu pensei até passar mais uma camada pra ficar grande mesmo E aí depois eu vou passar mais uma camada aqui Colocando escada Mas eu acho que eu não tenho escadas o suficiente por enquanto Então por hora, rapaziada Eu vou simplesmente passar a terra aqui mesmo Mas depois vai ficar mais bonitinho Vocês vão ver E aí sim eu posso começar a expandir a nossa ilha Até porque a gente tá ficando lotado de animal Então nós estamos real precisando fazer isso Aí olha como fica muito mais destacado O bloco minerável agora, galera A gente consegue ver exatamente qual que é o bloco Que a gente consegue minerar infinitamente E meio que fica parecendo um altarzinho especial pra ele O que é bem da hora Calma, uma aranha acabou de dar spawn Mas calma Elas não me atacavam porque tá de dia Graças a Deus Não Cês tão bem? Mano, eu sabia que isso ia acontecer, velho Eu sabia que uma hora isso ia acontecer Conseguimos nossos primeiros ferros refinados A gente tem cinco O que eu pensei da gente fazer? Primeiramente, a gente faz uma picareta de ferro Ou seja, adeus picaretinha de pedra E com o que sobrou, a gente faz uma tesoura Sim, uma tesoura, galera Porque a gente só tem uma ovelha Aí a gente pode começar a farmar lã pra poder fazer uma cama Ó, de cara eu já consegui três lãs Pra quem fala que o Jazz Ghost não tem sorte Tá aí, ó Se bem que eu nem sei pra que eu fiz uma cama Porque os monstros tão dando spawn aqui Só de quebrar bloco Então qual que é a diferença? Do lado de cá, que ainda tá aberto, galera Eu pensei da gente fazer o cantinho da oficina O que que vai ser esse canto da oficina? Vai ser onde a gente vai colocar baús A crafting table, as fornárias e tudo mais Então, eu pensei da gente abrir um espaço aqui Eu poderia construir uma casinha Mas eu quero fazer a parada em aberto, galera Eu quero deixar aberto aqui Que eu acho que vai ficar interessante Aí eu pensei da gente fazer uma espécie de paredes em ruína Que eu acho que ficaria bem legal Então eu deixo uns buracos assim Show de bola Aqui eu vou dar uma aumentada Vou aumentar aqui E vou aumentar aqui também Aí a gente pode botar uns slabs Pra dar uma desnivelada assim E aqui a gente pode fazer meio que um gradiente de blocos Como se estivesse trocando de forma bem sutil A gente bota umas cobblestones aqui E em cima a gente põe stone bricks desse jeito Aí, ó Até que ficou um cantinho bem da hora, hein, galera Aí no canto de cá a gente pode começar a colocar alguns baús Eu até tenho bastante baú que eu já coletei Três baús tá bom pra caramba Dá pra gente guardar uma cacetada de coisas Aí a gente traz a nossa crafting table Dona Vaca, você me dá licença, viu? Que eu vou pegar fornalha também Inclusive, eu vou aproveitar que sobrou cobblestone E vou pegar aqui mais duas fornalhas E aí eu pensei em colocar elas diretamente na parede Desse jeito aqui E na meiuca a gente põe a nossa crafting table Beleza, galera Oficinazinha básica feita A gente pode fazer depois uma smoke Ou aquela fornalha de refinar minério e tudo mais Mas por hora tá bom de me dar conta Pelo amor de Deus, meu filho Sai daí, meu filho Você gosta de brincar com o perigo mesmo, hein? Ah, eu esqueci de um detalhe, galera Vou colocar a minha cama aqui Coloco uma madeirinha bruta Um botão Uma tocha E a gente tem um belíssimo criado Mudo Ô Midas, desce, caramba! E aí eu tenho todo esse terreno baldio gigante que vocês estão vendo O que eu pensei em fazer nele? Eu pensei na gente aproveitar Que a gente tá cheio de madeira Aí eu pensei em primeiramente fazer quatro portas de cerca E aí agora eu vou fazer uma cacetada de cercas Porque o meu objetivo vai ser fazer ao todo quatro cercados Então a gente vem aqui, passa no meio Contorna pra ficar bonitinho E bota uma portinhola no meio E aí depois é só vir fazer a mesma coisa do outro lado Aí, dona vaca Não! Não! Eu caí! Tava demorando eu dar uma burrada dessa, hein? Eu posso ficar 100 anos jogando Minecraft Eu vou ser pra sempre um jegue Não, velho! Eu perdi tudo O meu cercado tá ficando bonitinho pra caramba Ainda bem que eu tava refinando uns ferro aqui, hein, rapaziada? Meu Deus do céu Eu vou ter que começar tudo de novo Coletando terra com a mão, bicho! Depois de 3 mil anos Vamos fazer um upgrade pra terceira fase Em 5, 4, 3, 2, 1 Ah! A próxima fase é a temática de neve Mas que porcaria, hein? Ah, velho! Agora que eu tô quase terminando as minhas secas Que começa a aparecer madeira de espruce e de dark oak wood Mas que ódio, viu? Ah! Lobo, velho! Seja bem-vindo, lobinho Precisa dar um jeito de transformar ele Cachorro quanto antes Porque senão ele vai atacar as ovelhas Cadê a ovelha? Gente, cadê a ovelha que eu utilizei pra poder pegar lã? Tivemos mais uma baixa São 399 ao todo até agora Demorou, mas a gente finalmente conseguiu os nossos 4 cercados O difícil agora, galera, vai ser conseguir empurrar esses bichos desgracentos pra lá Não vai dar certo Nossa! Isso aqui vai dar trabalho demais Pera, pera, pera A vaca tá no ponto Tá no ponto! Vai, picanha! Vai! Vai! Entra aí! Boa, minha garota! Ô, Midas Eu sei que você gosta de ficar solto Mas eu tô perdendo a paciência com você, meu filho Você vai entrar aí dentro Você vai ficar dentro do cercado a partir de agora Vai, vaca, cogumelo Vai! Vai que você tá quase lá, minha filha Vambora! Vambora! Pra dentro do cercado, anda? Não tem dia todo, não Boa, minha garota! E você, minha parceira? 3, 2, 1 Não fui eu que fiz isso, não Foi o coelho dourado Aí eu queria aproveitar que a gente tá com um bloco de grama aqui E tentar conectar a terra até a plataforma principal Pra ver se a gente consegue transformar isso em grama, né, rapaziada? Porque ele vai ficar um pouco mais bonito Maluco do céu! Apareceu um stray Apareceu um stray e o lobo tá atacando ele Não! Não, chega! Eu não aguento mais! Ô, Lola Vaca, eu não aguento ver mais morte, não Rapaziada, eu vou ficando por aqui com apenas um bloco Me diz aí o que vocês acharam da ilha Eu ainda pretendia fazer um laguinho Uma fonte aqui no meio Colocando água Mas eu não consigo ter água Eu não aguento mais jogar esse jogo E ficar vendo morte atrás de morte Tá me doendo Comentem o que vocês acharam da minha base Eu vou ficando por aqui Totalmente traumatizado Até a próxima! Falou, Zipui! Meu Deus! Chega! Cadê? Chega!